Olá, queridos amigos! Miqueia 5 ocorre claramente em meio ao grande conflito entre o bem e o mal. Quando as duas nações, Israel e Judá, estão a ponto de sucumbirem por causa de sua idolatria e rebeldia aberta para com Deus, a intervenção divina de misericórdia é descrita para que o plano de salvação possa ser cumprido. A previsão do profeta sobre a queda e humilhação do juiz governante de Israel é descrita no início do texto. Fomos sitiados e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. O contraste passa de ser do povo escolhido e protegido por Deus para que anuncie as boas novas a ser o povo destruído e humilhado entre as nações. No versículo 2, o foco muda repentinamente de toda a cidade, especialmente da grande cidade de Jerusalém para a pequena cidade de Belém, casa do pão, e frata, frutífera. Esse lugar que, de outra forma, seria insignificante, de repente se tornou importante porque o Messias viria de lá. Não é a força ou o tamanho que determina a importância. A vinda do Messias é o cumprimento da promessa feita a Adão e Eva quando o pecado entrou, promessa também feita aos patriarcas e especialmente à casa real de Davi. As características do Messias têm duas dimensões. Tem um componente humano, nasceria em Belém por meio do nascimento de uma mulher que dá à luz. Belém é terra de Davi e Deus lhe prometeu, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Lá em 2 Samuel 7, 12. Mas ele também tem um componente divino. Suas origens, diz o texto, remontam ao início dos tempos olã. Ou seja, aqui ele mostra a natureza divina e eterna da existência do Messias. O trabalho do Messias tem a ver com as imagens de um rei pastor que apacentará o seu rebanho com o poder do Senhor ou como um rei que protege seu povo de tal forma que habitarão em segurança e serão exaltados até os confins da terra. A maior obra que ele fará é trazer paz, xalão. Esse estado é resultado de nossa salvação. O pecado nos separa de Deus, mas Cristo morreu por nós, criando uma ponte entre a humanidade e Deus. Finalmente, descreve o remanescente de Jacó como os que se espalham pelas nações. O remanescente sempre foi povo fiel e verdadeiro, que mantém e leva a mensagem urgente da salvação. É nosso desejo pertencer ao remanescente para sermos guiados por nosso rei e pastor. É isso que nós queremos e que assim seja com você e sua família. Pela graça de Deus, querer pertencer ao remanescente de Deus. Amém.